Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Joel. Eu sou o Wellington. Cara, a gente não pôde gravar esse vídeo porque ele saiu no sábado. Pra quem não sabe, a galera fica pedindo. Pra quem não sabe, a gente não grava vídeos no final de semana. Porque normalmente eu não tô aqui. Então não dá de gravar. É isso aí, cara. E depois de muitos pedidos, a gente veio trazer aqui hoje um vídeo que saiu lá no canal do Leo World VR. E o título é Leozinho contratou um agiota. Vamos ver como é que tá essa parada aí, tá ligado? Ah, e só uma coisa. Pra as pessoas que ainda pedem Rasguinho Hotel, pra quem não sabe, o vídeo, o episódio foi tirado lá, o piloto. Foi tirado do canal FanDub. Removeu, não sei lá o que eles fizeram, porque eles vão refazer, tá ligado? Então só quando eles postarem que a gente vai reagir, mano. É isso aí, mano. Na descrição, como sempre, vai estar o link do vídeo original e o link do canal que a gente faz live, mano. Se você quiser colar lá e trocar uma ideia com a gente ao vivo, é só ir lá, beleza? Se é mais enrolação, galera, bora lá pro vídeo. Pro vídeo, né? Eu espero que tenha um bem aí mesmo. É isso que eu tô pensando. Então, aluninhos, alguém aqui pode me dizer quem foi que descobriu o Brasil? Eu sei, professora. Eu sei. Foi o Neymar. Muito bom, Clebinho. Nota 10. Caraca. Cleber, você é muito inteligente. Eu achava que tinha sido o Pelé. Meu Deus do céu. Caralho, você é muito paspalho. Olha o que eu sei fazer com as minhas pernas. É um movimento circunflexo. Como é que você faz isso, hein? Eu tomei biotônico fondoura. Três vezes ao dia, todos os dias, por uma semana. É biotônico e emulsão. Sei que você é esse intelligentão e tal. Você sabe das coisas da aula, mas eu sei das coisas da vida. Não, me diga que você tá com a Playboy da Sabrina Sato, versão 2005, cara. Ela era uma delícia, cara. É muito melhor que isso, cara. Eu tive que ter uma conversa e eu descobri algo que pode nos dar rios de dinheiro. O quê? Tudo bem, então do que você precisa pra começar esse negócio aí, cara? De dinheiro. Dinheiro. Ah, eu sabia. Eu já esperava isso de você. Semana passada você me pediu 200 reais. Mas, Cleber, eu precisava comer sua mamãe e depois usou os 200 reais pra voltar pra casa. Caraca, é mancada, pô. Never gonna give you. Mano, galera, eu me encerro. Caramba, Fofinha. Ah, cara, de quanto você tá precisando agora, hein? 7 mil dólares. Quê? Cara, eu nem tenho esse dinheiro, velho. Provavelmente eu nunca vou ver tanto dinheiro assim na minha vida. Cleber, é dinheiro de verdade que a gente vai fazer, cara. Dinheiro faz dinheiro. Como é que você não sabe disso? Mas pra fazer dinheiro tem que ter dinheiro. E eu só tenho 50 reais. Mas, Cleber, se a gente for fazer dinheiro, a gente... Dinheiro. Léo. O quê? Eu acho pra antes voltar pra cadeira. A professora Miranda tá um pouquinho estranha. É, vocês estão de papo, né? Estão de papinho durante a aula. Você, Léo, você já reprovou três vezes, Léo. Você quer reprovar uma quarta? Mas, professora, é que eu sou empreendedor agora. Eu gosto de empreendedorismo. Vai pra sua cadeira agora, antes que eu coma o seu anos de novo. Ô, Rúdia. Mas, professora, meu empreendimento não envolve sentar. A contrário da sua mamãe dinossauro. Que senta todos os dias em todos os homens dinossauros que ela pode. Porque, no fundo, ela é uma vádia. Pra ficar... Você não sou do que a gente tá falando. Sou senhorita Miranda Morales da Silva. Lutei nas duas grandes guerras mundiales. Para chegar aqui nesta sala de aula e ser enumerada por um cabrão de mierda com os deles. O que você achou, professora Miranda? Ah, eu adorei. De fato, eu tenho uma vagina imensa. Eu esqueci de você aí, mano. Você quer uma mãozinha? Cleber, na sua empolgação, acho que você acabou ejaculando dentro da minha boquinha. Sim, sim. Eu fiz uma música pra você também, Léo. Você quer ouvir? Ah, eu quero sim. Ô, meu amigo Léo. Eu queria muito que o Cleber me emprestasse dinheiro àquele merda. Eu, 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 eu vou salvar nossas vidas. Sabe, ele não consegue ver isso. Ixi. Ah, olha só. Por favor, não me bata. Eu juro que eu chupo seu pênis e você... Hum... Cara, não quero teu mal. Não dessa vez. Eu ouvi, assim, esse papinho aí. Esse papinho de merda aí, de empreendedorismo. É que não é merda. Na verdade, eu queria... Cala a boca, cara. Ele é um agiota, será? Vou levantar uma grana. Eu sei onde é que você consegue fazer. É só falar com o ordinário. Ele mora na rua Augusto, no local 332. Mas isso é assim fácil, cara? Não, na verdade, eu quero uma comissão de 20% por qualquer negócio que você fizer. Oxe. E três mamadas. Duas do Cleber, três tuas. Oxe. Você negocia muito bem. Droga. Eu não sei. Ele aceitou. Ordinário. Parece um cara bem perigoso, na verdade. Mas... É o nome de malandro mesmo. É lá que eu vou. E aí, vai ser agora. Leo, como assim, cara? Como é que você combina que eu tenho que dar mamadas sem pedir uma opinião? Leo, que é verdade. Colocando nos negócios, cara. Você vai me agradecer em alguns anos. Olha, cara, eu tô com medo, velho. Eu tô com o maior pressentimento sobre esse tal de ordinário. Oh, cara, o nome dele não me cheira bem. Vamos lá. Só falta ele ser calvo. Meu Deus, eu tô com um pouco de medo. Que cabeçudo. Os calvos são mau caráteres. Eles enganam os outros. Leo, eu fiz uma música sobre isso. Agora eu tô ouvindo compositor. Que legal. Calvo é maneiro. Calvo é legal. Não tem pelo no cabelo. Mas tem pelo no pau. Oh, yeah. Vamos lá. Não tem pra que temer. Eu sabia. Não tem pelo no cabelo, tá ligado? Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que ele ia mandar isso, cara. Ele parece ser assustador, cara. Eu não sei, Leo. Vamos sair daqui. O som do amonho, né? Eu falei que ele era calvo, cara. Olha a calvície dele brilhando. Olha o tamanho daquela entrada, cara. Eu tenho certeza que ele é broxa também. Não. Provavelmente é broxa. E o pênis dele deve medir menos de 5 centímetros. Vocês estão ligados que eu tô ouvindo vocês, né? Oi, senhor ordinário. É que a gente veio aqui. Leo, você fala com ele. E o banco ordinário é ele mesmo, tá ligado? Os pavóis. Eu vou ficar ali mijando na fonte ali, no laguinho. Tchau. Oi, senhor ordinário. O que tu quer, filho? Quer dinheiro agora, vai dizer. Quer dinheiro tu. Mas como é que você sabe, senhor ordinário? Não, pô. As pessoas vêm aqui pra quê? Pra pedir dinheiro, pô? Sua jota, pô. Senhor ordinário. É assim simples? Eu pego o dinheiro e vou embora? Não. Na verdade, eu trabalho com... Sistema de... De quê? Mamadinha. Ah, imaginei, imaginei. Eu acho que pode ser dessa forma. Como é que é o seu trato? Vai falar com teu amigão ali. Tá ouvindo, né? Vai falar com teu amigão ali. E tu vai negociar 15 mamadinhas pra mim. E assim de anão, ele vai mamar meu pau. Tá esperando de quanto? É... 70 mil dólares. Aí tu me... Porra, aí tu me fode. Aí tu me quebra. 1,7. Lê, né? Linha de lê, é? É, pô. Tá, eu vou falar com o meu amigo Gleber. E aí ele negocia a falta das mamadinhas com você. Porque se tu pegar pouco dinheiro, aí tu vai ter que pagar as 15 mamadas. E aí depois tu vai pegar mais dinheiro, tu vai ter que pagar mais 15. Aí tu pega... O foda é que o Dino lá, que eu esqueci o nome dele, não sei se ele tem nome. É, eu também esqueci. Ele só deu a informação de onde o Dino tá moro e quer 20%. Exatamente. E aí cinco, né? Tipo, três e duas do Léo. Do Kleber. Mas tá... Caraca. Acho que eu vou abalhar ali. Não custou tão caro, hein? Será que a mãe do Léo tá nadando hoje? Ah, oi Léo. Kleber, você me ofendeu. Kleber, olha só. Eu negocia ali com o Titi ordinário. E você tava certo. Ele provavelmente é calvo e broxa e pênis pequeno. Mas ele quer mamada. Ah, cara. Quanto que você pediu pra ele? Negociei minha parte e aí ficou só faltando a tua, Kleber. Eu acho que ele quer 27 mamadas. Mas se você desnutrir bastante a proposta, talvez você chegue em 12. Ah, cara. Quanto de dinheiro você pediu pra ele, Léo? 70 mil dólares. Léo, se a gente não devolver 70 mil dólares pra ele, eu vou ter que fazer 27 mamadas? Não, Kleber. Isso é só os juros, na verdade. Eu vou ter que devolver de qualquer forma o dinheiro junto com as mamadas. Pera, então você vai ter que mamar ele e devolver o dinheiro com juros? A vozinha dele é muito legal. Melhor que os bancos. Eu vou negociar com esse ordinário. Isso não vai ficar assim, não. Licença aí, ô careca broxa. Que negócio é esse aqui, mamadinha? Eu não tô entendendo. Porra. Eu nunca vi um agiota trabalhar assim. Ninguém nunca pede mamada. Eles só pedem juros no pagamento. Mamada é igual juros, entendeu? Mamadinha no meu pau. Vai mamar minha pica, minha glândia aqui. Tá vendo meu pau? Eu acho que eu tô reconhecendo sua voz. Essas entradas e... Essa taradeza por mamadas. Você é o ordinário. Ei, Léo. Esse cara que tem um cara no YouTube. Ele é um YouTuber falido, cara. Cala. Fazendo mamadas. Kleber, seu idiota. Ele pulou no rio do lagulho. Agora a gente não vai conseguir o dinheiro. Relaxa, Léo. Antes de pular, eu me aproximei dele e peguei o dinheiro. Tá bem aqui no meu bolso. Aquele otário. E a gente nem vai precisar mamar pau. Na verdade, Léo, eu consegui o dinheiro. Então, se você quiser... Vai ter que me... Você vai ter que mamar meu pênis, Léo. Caraca. Eu tô desgraçado, cara. Léo, o que é isso? Eu acho que... Eu acho que o ordinário... Ei, ordinário, eu sou seu fã, cara. Vamos tirar uma foto juntos. Por favor. Ô, feio, feio, feio. Querida aqui, namora, namora. Tem aqui, vem aqui. Ô, ordinário, cadê a vovó? Hein, cadê a vovó? Cadê os memes? Adoro os memes. Tá, Léo, agora que a gente conseguiu a grana, cara, que negócio é esse que você tá tão animado falando que vai dar certo? Você vai ver, cara. A gente vai nadar em rios de dinheiro. Igual a sua mamãe, que nada em rios de peca. Meinha e meião. Olha aí eles. Meinha e meião. O meu pau na sua mão. Meinha. O quê? Eu tenho que te falar o negócio. O quê? Ah, lavei você com esses negocinhos. O que que você quer, hein? Na verdade, eu tô me descobrindo estranho. Sabe quando a gente faz aquele movimento assim? Aham. Aham, eu sei. Faz o episódio. Isso, isso. Aham, ficou batendo. Ô, meinha, que porra é essa, hein? Ô, meinha. Eu também tô gostando. É bom, né? A câmera tá ligada, cara. A câmera. Ah, sejam bem-vindos a mais um episódio de meinha e meião. Isso mesmo. Eu sou o meinha. E eu sou o meião. E hoje nós temos a pergunta do Rafael Astolfo. Ele mandou uma cartinha aqui, ó. Meinha e meião. Estou passando por dificuldades financeiras. Pobre. E queria saber uma forma de ganhar dinheiro rápido sem muito esforço. Eu tenho umas sugestões, meinha. E você? Ah, eu tô louco pra ouvir essa sugestão. Eu tenho duas opções. A primeira é você criar um canal no YouTube, que é a coisa mais fácil de você fazer. Mas você não vai ganhar dinheiro. E não importa a merda que você crie, sempre vai ter um idiota trouxa que vai assistir. Meu Deus. E outra coisa é, se você tiver um cozinho gostoso bem guloso assim, você pode tirar foto dele e vender. No pequezinho. Não é verdade, meinha. Tem gente que vende peque do rabo, peque do pé, peque do cotovelo. Eu mesmo já vendi peque da meinha. Eu comprei. A verdade é que eles querem muito mais dinheiro. Esses métodos dão dinheiro, mas dão muito. E qual é a sua sugestão, hein, seu espertão? É só pedir pra alguém que tenha muito dinheiro. E aceita mamadinhas. Aí você mama o pau. É verdade. Chega no idiota local da sua cidade e pede dinheiro e toca de mamadas. E depois você vai ter muito dinheiro. Você usa como você quiser, até com prostituição. É verdade. Eu particularmente gastaria meu dinheiro com putas. Eu particularmente estaria ao seu lado. Eu particularmente chuparia seu pênis, hipoteticamente falando. Ah, hipoteticamente. Hipoteticamente falando, eu particularmente chuparia o seu também, de boa vontade e grado. Será que é por isso que o nosso nome é Meinha? Meinha. Nossa. É isso mesmo, galera. Nova tendência de mercado. A escola vai ser revolucionada por toda a minha tendência digital. Compre meus NFTs e veja suas coisas digital. Ah, NFTs. Pior que isso é mesmo. É muito bom, cara. Meu Deus, mas o que é isso? Léo, o que você está fazendo, cara? Qual foi, Kleber? Eu abri um novo empreendimento. Agora eu vendo NFT. NFT? É, cara. São toques digitais, coisas assim. Não importa muito, dá muito dinheiro. Léo, é NFT. Onde é que você conseguiu esses NFTs? Comigo mesmo. Ah, tinha que ser você. O que está acontecendo aí, galera? Léo, não me diga que você gastou todo o nosso dinheiro com esse cara aqui, comprando os NFTs dele. Isso mesmo. Eu vendi todos os NFTs. Kleber, mas qual que é o problema, cara? Desde o princípio, esse era o meu plano. Léo, se o animal, NFT é arte digital e não física. Esse cara não te vendeu NFT, Léo. Ele só te deu um monte de bujinganga. Seu burro. Mas, 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 mas NFT não era não foda o tatuiz? Não, Léo. É não fã de meu tokens, Léo. Esses NFTs aqui não são bosta nenhuma. Isso aqui é só uma máscara de cavalo. Aqui olha só um bichinho de pelúcia. Ah, Léo, que merda que você fez. Nossa, mano, gastam 70 mil dólares. Eu gastei todos os 70 mil dólares que a gente roubou do ordinário calvo com esses NFTs. Se arrumou. Agora, a gente tá devendo um agiota, cara. E a minha boca já tá cansada de mamar o pinto desse dinossauro vigarista. Mamou pau três vezes o último. É mamar seco. Olha que vagabundo, mano. Tá. Poxa, Kleber. Parece que eu fui enganado mesmo nessa história. NFTs não são o que eu pensava, cara. Ah, cara, você é muito idiota. Você botou a gente numa fria. E agora eu vou ter que mamar pica pro resto da minha vida, cara. Eu fiz os cálculos. E se eu mamar um pênis por dia, eu vou demorar 527 anos, Léo. Eu vou ter que mamar pelo menos 12 pênis por dia. Até na outra vidra. Pra poder terminar de mamar eles com 60 anos de idade. Kleber, isso nem é o problema. Mamar é até bom. O problema é que a gente deve 70 mil dólares. É verdade. Cara, como é que a gente vai conseguir esse dinheiro todo? Eu estive pensando, Kleber. Não vai ser fácil, mas eu acho que dá. Ah, lá vai você me botar em outra fria, né? Não, Kleber. É de boa, cara. A gente só tem que... Roubar um banco. Ah, só coisa boa. Tenho certeza que isso é uma boa ideia, cara. Tenho certeza que essas máscaras vão tampar nosso rosto? Kleber, tá tudo certo, cara. A gente tem que utilizar esses NFTs pra alguma coisa. Léo, isso não é uma NFT, porra. É só uma cabeça de cavalo e de peru. Agora eu chamo de NFT. Esse é o plano. O protocolo não fode tudo. Tá, Léo. Olha só. Ah, legal. Gostei, né? Tem um policial ali na porta do banco. Eu vou tentar distrair ele. Chega no velho e conversa com ele que eu chego na gatinha. Eu convenço ela e levo a gente pro cofre. Tudo bem. Eu faço esse sacrifício. Vai lá, vai lá. Manda, mostra o que tu sabe. E aí, seu policial sacana? Tudo bom com você? Isso aqui é um assalto. Eu não te mostro minha arma porque ela tá na minha cintura. Quer pagar pra ver, hein? Quer pagar pra ver? Quer pagar pra ver? Isso aqui é um assalto. Anda, enche logo o meu bolso de dinheiro, seu policial. Sua vadia puta. O que você acha de você botar todo o seu dinheiro dentro da sua vagina e ir lá pra casa? Me leva pro cofre, safada. Caraca, foram presos. Cara, olha o que tu fez com a gente, Léo. A gente pode passar por essa junto. Nem é tão ruim assim. O lugar aqui é bom. Ah, cara, eu não acredito que você me botou-se na prisão. Pera, quem é que tá ali? Amadinha aqui, ó. O propaganda. Ah, não! Que fodeiro, hein? Caraca, esse fodeiro. Mano, o Léo é aquele amigo que sempre tem um amigo que quer empreender um negócio e que tu vê que não vai dar certo. Que você só se lasca. Tem umas paradas assim que tu, pô, que diabo é isso, pô, tá ligado? Tipo NFT, tá ligado? Porra, bicho. Pô, e o pior que essa parada de NFT tá dando, falando um bagulho doido, né? A galera, tipo, e é um monte de gente fazendo essa porra e vendendo. Não sei como que funciona mais é isso aí, cara. Caraca, loucura, né? É um mistério ainda pra mim, tá ligado? Mas, cara, sensacional. Essa sériezinha é muito boa. Tava com saudade de reagir eles, tá ligado? Os personagens é muito bons. O personagem do Kleber é maravilhoso. Esse aqui eu achei mais leve que os outros. Mais leve e tal. Pareceu o meia e meião que eu queria, tá ligado? Porque é mó massa também. E eles são muito desgraçados. Eles zoam mesmo e não tão nem ligado. Porque eu acho que o mais pesado, o melhor até agora, não sei se foi o Kleber se deu bem. É, eu acho que foi aquele lá. Foi muito massa, cara. Realmente foi muito bom. Mas, pô, a série é muito boa. Tomara que continue. Verdade. Tomara que continue, eles estão presos agora. Tem umas historinhazinhas boas, tá ligado? Acabaram presos. E, cara, que da hora. E o originário tava junto, né? E o originário tava junto, pô. Se fodeu. Calvo aí que é falido. Mas se arrombou. O YouTube é falido. Se arrombou no final ali, pô. Na moral mesmo. Mas, cara, muito bom o vídeo, como sempre, desses mano, mano. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. É isso aí, cara. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.